A polícia civil apreendeu em Iranduba quase 300 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava embalada em 470 pacotes e pertencia a uma facção criminosa aqui da capital. A polícia chegou à droga depois de uma denúncia anônima. As investigações eram feitas há uma semana. São quase 300 quilos de maconha tipo skunk. O material estava escondido em uma área de floresta numa palafita na comunidade Nossa Senhora Aparecida em Iranduba. Depois de 5 horas de buscas pelo Rio Negro, os policiais encontraram o entorpecente. O homem que guardava a droga, identificado apenas como o pescoço, conseguiu fugir antes da chegada da polícia. O dono da droga não era ele, ele era o cara que guardava, ele era pago para isso. Ele estava com arma lá, demonstrando que ele estava, na verdade, com medo de algum outro traficante roubar essa droga. Mas a polícia chegou antes, ele conseguiu fugir, o local era muito ermo, era muito encrostado na mata. Não foi fácil a gente chegar, a gente teve que fazer vários caminhos, vários percursos. A droga estava distribuída em 470 pacotes e foi avaliada em 2 milhões e meio de reais. Segundo a polícia, ela veio da Colômbia e seria entregue à facção criminosa Família do Norte. Essa foi a maior apreensão de drogas da história da polícia civil. Um revólver calibre .380 e seis munições também foram apreendidos. Com essa quantidade, são mais de 900 quilos de drogas apreendidos este ano. Campanhas de prevenção às drogas são intensificadas no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Cleide mora na Zona Leste há 10 anos. Ela conta que os sobrinhos são usuários de drogas. Uma realidade que ela tenta mudar todos os dias na família. Eu ativo muito meus filhos, porque dentro da minha família mesmo eu tenho problemas, né? Tenho sobrinhos, sobrinhas que se envolveram com isso. E hoje em dia estão no fundo do poço. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o Jorge Teixeira é considerado rota do tráfico na capital, já que ele faz ligação com outros bairros da área. Por isso, é considerado área vermelha pela polícia. De Milson é policial militar e tenta mudar esse quadro há 16 anos. Ele coordena o projeto Formando Cidadãos. O nosso trabalho está focado diretamente em palestras, reforço escolar e atividades esportivas, como meio de não deixar o jovem se envolver no mundo das drogas. São 30 alunos envolvidos. Gabriel faz parte e conta que melhorou a relação com a família. Eu era muito bagunceira, assim, agora eu fiquei mais calmo, assim, fiquei do jeito, ajudo minha mãe e meu pai em casa. Só nos cinco primeiros meses de 2015, 1.600 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas pela polícia civil e militar. Nesse mesmo período, a Secretaria de Segurança Pública apreendeu três toneladas de drogas. Quantidade 50% maior do que todo o ano passado. Situação que preocupa. Uma das estratégias, lá mesmo na CEA, são desenvolvidas reuniões, onde essas pessoas trabalham com acompanhamento em circo social, com psicólogos, assistentes sociais, e fazem esse acompanhamento e essa orientação a essa pessoa. Durante toda a semana, a Secretaria de Assistência Social realizou palestras e oficinas em quatro escolas do bairro. Os trabalhos realizados na escola funcionavam através de dinâmicas em grupos, palestras com psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, sempre buscando alertar o nosso jovem sobre o problema das drogas. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, 90% dos envolvidos com drogas são homens, entre 18 e 24 anos. Além de menores de 12 a 17 anos envolvidos diretamente com esse tipo de crime. A família que precisar de apoio pode ligar para a Secretaria de Assistência no telefone 3878 6062. E começa hoje, aqui na capital, o novenário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quem traz as informações é a Maritana Santos. Amaral, hoje é dia da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o novenário deste ano marca a abertura oficial das comemorações dos 150 anos da entrega do seu ícone, que é o quadro onde fica a imagem da santa. Esse ícone veio de Roma e é chamado de ícone do amor e está em Manaus pela primeira vez. É um momento muito importante para os fiéis. Cerca de mil pessoas devem participar. A peregrinação saiu da capela da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Leonardo Malcher, e seguiu até a matriz no Educandos. As programações vão continuar até segunda-feira. Maritana Santos para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, comidas típicas e muita apresentação folclórica na temporada junina por toda a cidade. E mais, como foi a primeira noite da disputa entre garantido e caprichoso. A gente volta já. E mais, como foi a primeira noite da disputa entre garantido e caprichoso. Não? 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 Não?